é isso aí rapaziada mapassos pra vocês vou mostrar pra vocês uma receita que comum pra pra nós brasileiros é que às vezes muita gente não sabe fazer mas é bem simples está que a gente vai fazer aqui uma panela de arroz ok então dicas bem simples pra você fazer aí você pode temperar depois da maneira que você achar melhor tá mas o básico tá com sal e alho aqui a gente usou três dentes de alho usamos um triturador de alho né pra poder deixar ele triturado dessa maneira mas você pode também se quiser com a faca cortar ele bem fininho a medida que a gente vai utilizar são três copos americanos todo mundo tem copo americano é de arroz ok arroz comum é aqui na panela a gente vai estar utilizando um pouco de óleo dá uma olhada quanto a gente vai jogar um pouco tá vou jogar um pouco de óleo isso certo e agora vou botar jogando o alho lá pra poder fritar ele um pouco nós temos três dentes de alho né fogo baixo tá grande vamos utilizar o fogo baixo pouca coisa aqui que a gente vai deixar ele fritando né e já vamos jogar o as três medidas de arroz tá certo três copos americanos de arroz segundo aqui são quatro pessoas na casa quatro adultos né então a gente faz três copos americanos de arroz é suficiente pra nós tá você quiser diminuir na medida você pode estar diminuindo aí na quantidade que você vai usar tá aqui vai dar uma panelada essa panela aqui cheia que dá pra gente tudo aqui bem simples a receita qualquer um aí vai poder fazer tá às vezes a gente tem gente que não sabe não tem prática pra poder fazer isso então a gente acaba não sabendo como como fazer né então você tem uma é só pra ajudar né na verdade uma receitinha bem simples ok agora a gente vai estar acrescentando água para poder colocar o arroz para deixar ele cozinhar vamos tá colocando o sal nele depois que ele tiver com a água aqui tá a medida do sal você vai estar utilizando aí meia colher de sopa rasa tá bem rasinha tá de sal o sal é a gosto é claro né mas procurar pra não exagerar tanto ó a gente tem que deixar sobrar um pouco de água acima do arroz que ele vai ficar abaixo né que é pra ele poder cozinhar é mais ou menos dois dedos tá vendo daqui da imagem já dá pra poder ver mais ou menos o arroz lá embaixo água fria água fria mesmo né você vai deixar dois dedos de água sobrando pra poder tá deixando o arroz cozinhar depois em fogo baixo ó a gente vai acrescentar agora aqui meia colher de sopa de sal tá aí você vai no sal a gosto mas isso já é o suficiente vamos misturar né pra poder deixar pra cozinhar fogo baixo vamos deixar tampado deixando um pequeno espaço aqui sobrando pra ele poder tá saindo aqui o vapor tá pra ele cozinhar aqui ó a gente vai deixar por cerca de 20 minutos né eu vou dar um corte no vídeo tá eu vou dar um corte no vídeo vou mostrar aqui a hora pra vocês não tá saindo bem ali no meu fogão então eu vou mostrar aqui a hora pra vocês ó 3 e 11 aqui no relógio tá esse relógio meu tá adiantado 10 minutos tá vendo ali a gente tá vendo 3 e 2 agora ali né mas vamos ver por esse relógio ó 3 e 11 20 minutos 3 e 31 aí a gente vai dar uma olhadinha né eu vou vir olhar antes tá com os 18 minutos 16 minutos eu vou dar uma olhada pra mostrar como tá o arroz você vai ter que ficar atento porque ele vai cozinhar até que rápido né e aí vai de você você quer ele mais sequinho você vai querer um pouco aquele arroz mais paposo né tem gente que gosta né mas o arroz mais sequinho a gente vai olhando aí vai ser a hora de desligar beleza vou dar um corte no vídeo já volto com você muito bem gente ó tamo de volta uma passos né agora vou mostrar o resultado né da nossa panela de arroz que a gente estava fazendo aqui e foi mais ou menos 30 minutos tá galera foi mais ou menos 30 minutos que eu tava usando fogo bem baixinho tá e aí o resultado do arroz foi esse daí olha que maravilha sequinho ó tá vendo e ele já está pronto você vai mexer né conforme com 20 minutos mais ou menos eu vim de uma olhada eu percebi conforme eu mexia no arroz dessa maneira que ainda tinha um pouco de água no meio né então eu continuei deixando ele cozinhar até chegar nesse ponto tá então esse é o resultado aí do nosso arroz com as medidas que a gente passou pra vocês beleza eu espero que ajude vocês não esquece deixar seu like no vídeo se você gostou do vídeo e compartilhe com seus amigos tá bom e se você não for inscrito no canal aproveita para se inscrever também beleza é isso aí eu vou ficando por aqui e eu fui